Música O encontro de gerações do funk marcou a noite no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A celebração em homenagem aos 54 anos do gênero musical reuniu dezenas de DJs, cantores, produtores e dançarinos que no ritmo da batida não abriram mão dos famosos passinhos. A escolha da data 12 de julho para ser o dia nacional do funk se dá a partir de um evento realizado em 1970, no antigo Canecão. Nas picapes, Ademir e Big Boy deram início ao movimento que dominaria as comunidades cariocas e que ainda hoje se reinventa, mas sem esquecer das suas origens. Dom Filó, um dos fundadores da equipe de som Grand Soul Prix, que na década de 70 fazia sucesso nos bailes do Clube Renascença no Andaraí, falou sobre a importância de celebrar esta data, mantendo as origens do funk vivas. A história tem que ser construída, ela tem que ser exercida, essa garotada tem que conhecer, né? De olho aqui no presente, mas olhando lá o futuro na frente. Porque a tecnologia está aí, mas a criatividade do DJ, a pista não tem jeito. É uma energia, é uma magia que só quem faz o som é que sabe. A cantora Fernanda Abril e o DJ Malboro, responsável por muitos sucessos e considerado como pioneiro do funk carioca, também estiveram no evento. Nessas datas representativas, elas traduzem muito a importância e a simbologia dos movimentos. E o movimento Black Rio foi fundamental para toda a cultura negra do Rio e também do Brasil. Foi muito importante. Então, tudo que está ligado, né? O soul, o funk, o baile da pesada no Canecão naquela época, Big Boy, Ademir e todos os DJs que estão aqui hoje, toda a galera das equipes de som. Depois o que virou a ser o funk carioca e ainda também como uma representatividade da cultura negra carioca, né? Eu acho maravilhoso. Eu não podia deixar de estar aqui porque a minha grande referência musical é a música Black, né? A cultura negra. Então, eu tinha que estar aqui acompanhando há tantos anos, né? A gente fica muito feliz de ver o reconhecimento hoje, reconhecimento não só internacional, né? Como pelo Brasil inteiro. A gente vê a regionalização do funk por todo o Brasil. Tem o funk de Goiânia, o funk de Recife, o funk do Sul, o funk de São Paulo, entendeu? Então, é muito legal você ver o movimento se expandir, né? Ele se adaptar às culturas locais e cada funk de cada local tem característica diferente. Isso é sinal de quanto o funk é camaleão e ele se adapta para resistir, para poder sobreviver e para se adaptar. Eu falo sempre que ele não é uma cultura de imposição, é uma cultura de adaptação. O funk se reinventa a cada dia, seja nas letras, melodias e batidas. Parcerias entre os artistas de outros gêneros musicais também fazem muito sucesso. Muitos dos presentes no evento já não comandam os bailes e pistas de dança, mas são referências para aqueles que atualmente arrastam multidões por onde passam, como o Denis DJ, responsável por inúmeros hits do funk carioca e que dominaram todo o Brasil. Com certeza, né, cara? Eu fico muito feliz, de alguma forma, ainda fazer parte do movimento de estar levantando essa bandeira do funk, principalmente do funk carioca, pelo Brasil todo, hoje pelo mundo, né? Graças a Deus, a nossa música ultrapassou barreiras e não tem como deixar de prestigiar um evento como esse, onde estão os... onde estava, na verdade, o início de tudo, né, cara? Esses caras aqui, a maioria deles foram que, se eu estou aqui hoje, é graças a muitos deles que estão aqui hoje, que são os grandes percussores, né? E não tem como falar de funk carioca sem falar de Romulo Costa, criador da Furacão 2000. Por abrir portas para diversos artistas, é chamado por muitos de paizão. Nomes conhecidos do funk deram os primeiros passos nos bailes produzidos por Romulo, como Onita, Mr. Catra, Naldo, Valesca e MC Marcinho. Essa história, ela tem que ser contada, né? Porque hoje, é... A gente abriu as portas para muitos MCs. Hoje, a referência, hoje, do funk é a Anitta, que foi lançada pela Furacão 2000. Então, entre outros, 90% dos artistas de funk foram lançados pela Furacão 2000. Então, hoje, é importante a gente contar essa história. E a turma que teve aí, foi uma turma que funcionou, pavimentaram para a gente estar hoje fazendo esse sucesso. Responsável pela organização do evento, o DJ e produtor de eventos, Rogério Fernandes, destacou o encontro como uma forma de manter viva a memória do funk e daqueles que lutaram contra o preconceito sofrido pelo gênero musical. Rogério também citou as oportunidades geradas através da música e que é preciso que o poder público dê atenção para o funk. Esse é o pontapé inicial que o governo possa nos trazer políticas públicas para o nosso movimento funk, que está precisando. E o funk é a cultura popular carioca mais executada nas plataformas digitais do mundo. É uma potência mundial hoje, é uma realidade. Então, eu peço a todos os políticos, a alerje, que façam políticas públicas voltadas ao movimento funk, que a gente possa tirar o jovem da marginalidade e dar a oportunidade de ele ser artista, de ele ser DJ, de ele ser produtor.